Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim gravar o último faxinão do ano aqui nessa casa e eu ainda tenho que arrumar as malas que nós vamos viajar de férias, êêêê! Então eu tenho bastante coisa pra fazer, eu preciso limpar essa casa, deixar assim organizada pelo menos pra gente viajar, eu tô batendo roupa, tenho que recolher a roupa que eu lavei ontem no varal tenho que fazer as malas ainda, eu ainda não fiz e agora é quase uma hora da tarde e eu preciso ajeitar tudo, mas antes eu quero pedir pra você que se você gostar desse vídeo não esqueça aí de clicar no gostei, de se inscrever aqui no canal se você não é inscrito e ative também o sininho de notificações, porque é muito importante que todo vídeo que eu divulgar aqui no canal você vai ser notificado e você vai poder assistir, tá bom? Mas é isso, gente, eu tenho muita coisa pra fazer, a gente vai viajar hoje à noite pra quem perguntar onde que estão as meninas, as meninas estão lá na minha sogra foram curtir aí os últimos momentos com a vovó aqui nesse finalzão de ano, né? porque nós vamos viajar e daí eu aproveitei, né? deixei elas lá pra já deixar essa casa ajeitada roupas de cama, eu tirei ontem tudo pra lavar então eu não tenho roupa de cama pra lavar, mas eu tenho outras roupas pra lavar nossa das meninas tenho que arrumar todas as malas e dar um tapa nessa casa então bora lá conferir a nossa arrumação aí, a nossa última arrumação do final do ano bora lá e aí e aí Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 a câmera, então aqui tem o case, ele tem carregador, bateria que eu levo nessa daqui, rosinha ó, aqui ficou nesse serminho do meu marido que a gente vai levar pra nossos produtos de higiene, que é a minha mala com a do meu marido, então é isso aqui que a gente vai levar, eu já vou deixar lá no carro pra na hora que meu marido chegar, a gente já sair gente, então é isso eu tô aqui sentadinha aqui na cama, acabei de colocar todas as coisas lá no carro agora eu vou buscar as meninas, vou dar banho, porque a gente vai viajar só à noite eu espero muito que vocês tenham gostado desse vlog, eu quero desejar um feliz natal um próspero ano novo pra vida de vocês que todos os sonhos, projetos que vocês tenham, venham a ser realizados neste ano de 2018 que todos os sonhos que Deus tem pra tua vida, possam ser concretizados então muito obrigada pela companhia neste ano de 2017 espero que em 2018 a gente possa continuar aí junto eu compartilhando um pouquinho da minha vida pra vocês podendo motivar vocês e poder aí crescer aqui no YouTube como uma família comum brasileira que tem que se esforça muito pra conseguir aquilo que quer então eu espero muito que vocês tenham gostado gente, não esqueça de se inscrever aqui no canal ativar o sininho de notificação e clicar no gostei se você gostou desse vídeo vou gravar alguns vídeos lá na casa da minha mãe e eu espero muito que vocês gostem tá bom? um grande beijo e até o próximo vídeo e feliz ano novo tchau, tchau tchau